Joga pra cima, babá! Vai! O Rorini, na Arnaldo C.D.S. 19 anos de história, Arnaldo! E toda vez que eu sinto o seu perfume E olha que eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu me sinto mais doente E olha que tu és um arque, que Deus Eu quero ouvir essa tua maravilhosa aqui de ouro velho Quem sabe solta a voz e canta comigo, só vocês Minha Deusa Só você E não nasceu Nasceu pra quem? Cola de, cola de, cola de Colança minha paraíba Minha Deusa Até desarrumada é perfeita E não nasceu pra ser mulher solteira Tu nasceu pra mim Cola de, cola de, cola de, cola de Cadê? Cadê o brindinho das deusas aqui de ouro velho? As deusas e maravilhosas Balas, balas, balas! Vem com o Zé Daniel, o Marino E é... Eu quero arrastar, arrastar E olha que toda, toda vez que eu sinto o seu perfume Olha que eu vou de vontade de fazer amor E quando eu te vejo e sinto o seu perfume Olha que tu és o ar e que Deus é Senhor Minha Deusa Minha Deusa, minha Deusa, minha Deusa Minha Deusa E não nasceu pra ser mulher solteira Tu nasceu pra mim Cola de, cola de, cola de Oi! Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Eu nasceu Tu nasceu pra mim Pra brincar Cola de, cola de, cola de, cola Cola de, cola de, cola de Na balança, na balança Cola de, cola de, cola de Cola de, cola de Cola de, cola de Cola de ouro velho Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu E nasceu pra mim Cola de, cola de, cola de Cola de, cola de Cola de Cola de, cola de, cola de Cola de, cola de, cola de Cola de, cola de Quando cê olha pros ovo tem E eu olhar Tentei eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Fiz um charminho só pra te avisar Devia mesmo era me entregar, me entregar E eu quero dar do seu amor E quando eu vim, eu te entreguei com o love Eu quero ser seu love E aí, eu quero ter você Foi o quê? E eu quero ter você E o clima que rolou E eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou E pois é nada de amor E eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou E pois é nada de amor Pois é nada de amor Olá, Helena O original O original O original Vou dar um abraço Perfeito Doutor Augusto Baladares Doutor Juno Mais uma, vai meu Raoni Para os apaixonados de plantão Bota um sentimento nessa guitarrinha Vai Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Amor que você desprezou Não deu valor Não deu valor Não deu valor E sai E vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Quem tá bebendo Quem tá apaixonado Quem sabe Canta comigo Eu quero ouvir E vai Me deixa aqui sozinho Só não se esqueça Que um dia eu te amei Olha, já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Cadê a minha porra? Galera apaixonada De ouro Vem Vou originar Alô, Lázaro Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que te ama mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Tentei entender Que dessa vez é pra valer E deixa aqui sozinho Só não se esquecer Só não se esqueça Só não se esqueça Que um dia eu te amei Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Quem gostou faz barulho Aí ouro velho E sabe quando? Quem gostou faz barulho E se esqueça Que não entregue a solidão Meu, meu poder Eu preciso de você E lembra da nossa canção Nos nossos sonhos em fim E o que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom O sentimento solta a voz E canta comigo Agora velho Eu quero ouvir E meu, meu, meu E de ficar E pra sempre ser um ser Só que não vá Não saia de mim Que eu me enlouqueço de mim E chega mais pra eu olhar No seu olhar Me perdi mais uma vez E meu, meu E eu tenho tanto Mendo E de ficar Sem o seu Amor E pra sempre ser um ser Só Eu sou é vaqueiro Oores de sal Quem já tomou uma Já se apaixonou O sonho dessa canção Solta o refrãozinho Dá o perezinho E meu, meu, não diga adeus De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Quem tá gostando faz barulho, aê Não para não, meu filho E procurei Encontrei Meu amor Minha cara Só deixe tadinho Quebrei E te mostrei E quem eu sou A minha merda Seu pássaro Dá voz e diz Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo E só vocês Aqui da Viretinto Rio Olha Olha que verdadeira Tenta Mudar essa cena Que vem meu roteiro E amo o tempo inteiro Só É E só você Fabiano Sá Joga o sol Fala Ei Finiça Alô, galê diga as encomendas E eu sou pássaro Eu sou pássaro Eu sou pássaro Eu sou pássaro Quem sabe Todo dia eu quero Todo dia eu amo E todo dia eu amo E vai valer a pena Mudar essa cena Que vem meu roteiro E amo E amo E salve Joga baixinho E manda eu quero ouvir Olo velho cantando comigo Só vocês Olha que todo dia eu quero Todo dia espero Eu amo Só você Joga pra cima Solta a voz de ti Vai valer a pena Mudar essa cena Que vem meu roteiro E amo o tempo inteiro E só você É Ó Varita Viva 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 E quem gostou, dá um brindinho, aê E mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Salvador, o pau quebrou, o Ivan ele tá preparado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro O ganeiro na casa e a carne subindo o cheiro Hoje nós toma carne e tudo dá gosto Quem tá feliz, solta a voz e canta o olho velho de O mar da cidade é bom pra ir apagar de balada Mas a queija A galera da Paraíba é diferenciada Mas a queija dela, a queija O mar da cidade é bom pra ir apagar de balada Mas a queija dela é vagueada É diferenciada Mas a queija dela é vagueada Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Salvador, o pau quebrou e hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro O caminho da casa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem colada O mar da cidade é bom pra ir apagar de balada Mas a queija dela é vagueada A galera da Paraíba é diferenciada Mas a queija dela é vagueada Não tá descendo, vem trabalhar Olha a gata do Vagueiro Arigino Quem tá gostando faz barulho aí, ouro velho Vai meu filho Chega mais perto vai, quero te reencontrar Quero saber onde vou Chega mais perto vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Olha não quero mais saber de nada Pensei em me encontrar e fugir na hora em nada Mas eu tenho a melhor Até você na minha vida E tá afim de um romance Olha se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Se quer amor Tá afim de um romance, vem me ver de novo Vai se quer amor E vai se quer amor Oh, 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 oh Ei, Alcão Rosa Alô, Marcinho Sofim Alô, Wilson 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 Sofim Alô, Doutor Júlio Eu falei do Doutor Júlio Olha não quero mais saber de nada Pensei em me encontrar Hoje na minha vida O Doutor Júlio É a melhor saída, já tem você na minha vida A balança é paraíba e diz o que me diz E tá afim de um romance Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor E mais se quer amor E tá afim de um romance Olha se quer felicidade, vem me ver de novo E mais se quer amor E mais se quer amor Faz um sucesso pra vocês Vavó, toca aquela lá, vai meu filho Uma das músicas mais bonitas da década Quem sabe solta a voz e canta comigo Me paraíba, eu quero ouvir Me dá um tempo pra pensar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema Outras pessoas fizeram Quem já tomou escutando essa canção Solta a voz e canta comigo, eu quero ouvir Eu tenho medo Olha que eu tô com medo de mim Joga pra cima, solta a voz e diz Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querendo me ousar Vou me gerar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem Fizera o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar E olha que eu tô com medo de me apaixonar Joga pra cima, solta a voz e canta Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me ousar Pra apaixonar seu coração O original Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Essa é a diferenciada Puxa, meu filho! Olha aqui no meu coração só da você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já tomou Nem que eu quero eu não consigo esquecer o amor Sem você não posso respirar É que eu te amo, tanta minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais te ver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero você Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você É que eu te amo, tanta minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais te ver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero você Mas me falta O quanto eu amo você Quem tá gostando faz barulho aí minha paraíba Vai meu papo até a classe Alô Ivan Andrado da Lose que tá gravando a distância Olha que dá assim comendo Ó, vou lá Pra balançar minha paraíba Agora sim o chapéu cachorro E quando eu passo na caminhoneta As meninas me olham e encaro por um A gente só enjalando o paredo Eu vou dar o grave batendo Fazendo tutu E elas querem meu beijo Querem minha pegada Siga no chameu que aqui tá E elas querem meu beijo Querem minha pegada Quem tá solteiro, quem tá feliz Da minha paraíba Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ei, ei Olha que quando eu passo na caminhoneta As meninas me olham e encaro por um Acheu, acheu O som estrelando, o paredo anudando O grave batendo, fazendo tutu Acheu Doutor Augusto Acheu E elas querem meu beijo Querem minha pegada Siga no chapéu E elas querem meu beijo Querem minha pegada Cadê os válvulas? Pra cima e válvulas Cadê o britinho de ouro velho? Faz um pós Pra dançar agarradinho Daquele jeito Meu favor, a teclas Que você sabe Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia bem vai perceber O amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Eu nunca mais quero te ver Eu nunca mais quero te ver Eu nunca mais quero te ver Se você vai se apaixonar Algum vez Dá vida e quebra a cara Diz comigo assim E vai Olha só não se esqueça Que um dia eu te amei Olha já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Olha que um dia vou te esquecer Um dia quem vai perceber Que, amor, que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Eu nunca mais quero te ver Nem te entender que dessa vez é pra valer Me deixa aqui sozinho, pai Só não se esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Perdido pra voltar Oh, arejena Perdido pra voltar Quem tá feliz? Joga a mãozinha pra cima Oh, oh, oh E toda vez que eu sinto o seu pé morrer E é um dia que eu morro de vontade De fazer amor E quando eu te vejo Eu me sinto mais no pé E olha que tu És o arte que Deus desenhou Quem sabe solta a voz e canta comigo Eu quero viver E minha Deus E não nasceu E não nasceu Tu nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Olha que toda, toda vez que eu sinto o seu pé Olha que morro de vontade de fazer a dor E quando eu te beijo me sinto na jovem E olha que tu és o arte que Deus desenhou E não nasceu Tu nasceu pra mim, pra ficar Cola-me, cola-me, cola-me Que minha mesa até desarrumada é perfeita Tu nasceu pra mim, pra ficar Cola-me, cola-me, cola-me Tem alguém apaixonado hoje aqui em Carneiros? Tem? E sabe, cara? Complicar Vira Deus das mãos Então me entregue a solidão Meu Deus porque eu preciso de você Me lembra da nossa canção Dos nossos sonhos em ti E fazer tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom Da minha galera de Carneiros pra cá tá comigo Salta a voz e diga E meu, 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 meu Que eu tenho E de ficar E pra sempre Ser um ser Só E não vá Não saia De mim Que eu enlouqueço De ver E chega mais Pra eu olhar E no seu olhar E pedir mais uma vez Salta a voz e canta comigo, né? E meu, meu E de ficar Sem o seu amor E pra sempre Ser um ser Só Deus é vaqueiro Por isso É como diz aquele velho ditado O que ninguém sabe Ninguém estraga Sucessos é vaqueiro O original E todo mundo tá desconfiando E só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar E quer pra não dar azar Se é escondido O que tá dando sorte E canta comigo E... E fica E deixa Olha que fica comigo Olha que fica comigo E fica comigo E deixa E deixa E deixa Confidenciar E fica Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser De que ser Eu vou pedir alguém aqui que lê, mano. Beleza! Oh, beijinho! Tchau. 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 Errado, mas é gostoso, ela tá me deixando louco, e ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado, e o cara vem sonhar, e ela vem me ver. Entra, Vicky. E a raiva e o estresse comigo, quem sabe solta, canta comigo, eu quero ouvir. Vicky. Olha aqui, imagina Se ele descobre a marquinha Um, dois, dois, joga pra cima Vai lá, seu pai Olha aqui, é a dor, mas é gostoso Ela tá me deixando louco E ela tem namorado Vai só quieta aqui do meu lado E o cara? E ela vem me ver E a rádio está assim comigo Imagina, imagina E que sou eu que tô No fundo e raiando o beijo E aí? Olha aqui, imagina Se ele descobre a marquinha Um, dois, 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 dois E olha aqui, imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô No fundo e raiando o seu ex-dense Olha aqui, imagina Se ele descobre a marquinha Que eu deixei do meu penote É o melhor daquilo Do original Do original Do original Vivo Vivo Do original Do original Cadê o brindinho da Bento, uma maravilhosa aqui de Carneiros? Peguei aquela lá, vai! Isso aí, então! Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo tempo E sabe, cara! Oh! Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de jogar pra cima Pra avançar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querendo me usar Ah, 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 ah E eu só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de mim em meu ver Outras que tá bebendo, quem tá apaixonado Quem sabe canta comigo, carmenos eu quero viver Eu tenho medo, medo E olha que eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo, que alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo, que alguém me machucar Eu tenho medo, que alguém me machucar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra vez sou a querer me usar Joga a pancinha pra cima, quem tá feliz Quem tá feliz, joga a pancinha pra cima, carmenos Do lado, pro outro Do lado, pro outro E vem com o Zé Marguerô Eu tenho medo de me entregar Quem tá gostando, dá um gritinho aí, carneiro Mais uma, vai! Do lado, pro outro Eu vou te levar para dançar o forró Te levanta a poeira, a zamponeira, a roja o nó Eu vou te levar para dançar o forró Te levanta a poeira, a zamponeira, a roja o nó Hoje vou dar miró e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar miró e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou bem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou bem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir na macetada que eu vou na botadinha Ô canetário, é diferente, é mais uma nossa É a joga pro vaqueiro, vem descendo, representando, forrando em vaquejada Ô José de Garo, vem testar Cuide meu assim, cuide, manda boi, viu? Boa não, meu Eu vou te levar para dançar um forró E levanta a poeira, a zamponeira, roja o nó Eu vou te levar para dançar um forró E levanta a poeira, a zamponeira, roja o nó Hoje vou tá virou, vivo na mora Vou dançar com o ladinho pra lá e pra cá Hoje vou tá virou, vivo na mora Vou dançar com o ladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou vir na macetada que eu vou na botadinha O vaqueiro vem diferente, é o José de Galho Representando o forró, representando o meu estado da Bahia É o forró de vaquejada invadindo o Brasil O vaqueiro vem arrochado, é virote, é virote Viu meu assim, vem O José de Galho vem diferente Vem descer e representando o meu estado da Bahia Representando o forró de vaquejada Acredita, chama no protetor da carga máxima Vem descer que ele brincai Valeu, foi Ô canetada de ouro, viu? Vem cuidar, faixa, nós derruba Mulher brava, nós amassa Se puta secar, nós pula Se puta porra, nós doce O vaqueiro é testado, não tá bom Aqui tá meu Vaqueira amarrar, retada De ribão, bota e jabel O paredão tá querendo Parra, assim agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro pega Quem não tá arrasta, nega O solinho vai tocando E vai fazer super poeira Toma, 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 toma Ô vaqueira é diferente É diferente a pegada do vaqueiro Sem boa vez e quer sentar o tempo inteiro É o José de Garo O vaqueiro vem diferente É testado É disso que ela gosta Na frente do paredão Horrozinho agoniado Pra desvirar até o chão Ô vaqueiro vem arrochado Mano, foi, viu? Ô não, meu Cuidado, rapelhado Ô canetada vem diferente O José de Garo O vaqueiro vem arrochado Vai querer ver testado Mano, foi, vem assim, vem Tem bui na faixa Nóis derruba Mulher brava Nóis amassa Se botar secada Nóis pula Se botar porra Nóis dança O vaqueiro é testado Não tá bom Aqui tá mel Vaqueira Marra é tata De ribão Bota e chapéu Ô paredão Tocando Parrazinho agoniado Minha vaqueira Vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro Pega Quem não tá arrasta, nega O solinho Vai tocando E vai fazer super poeira Ô vaqueira é diferente Para o boi, viu? É assim, vem É diferente A pegada do vaqueiro Sem boa vez E quer sentar o tempo inteiro Vaqueira é arrochado Para o boi, meu filho É disso que ela gosta Na frente do paredão Corros em agoniado Pra descer até hoje É viroto na frente do paredão É viroto na frente do paredão, viu? O irmão da boi Que o vaqueiro é diferente Ô vaqueira é arrochado É José Ligado Vaqueiro vem testado É viroto na frente do paredão Passou Pela